Assaveiro com placas de coronel vivida ficou assim. Embora os estragos no veículo serem de grande monta, a condutora foi atendida pelo corpo de bombeiros e encaminhada à UPA com ferimentos leves. O acidente ocorreu no sábado pela manhã, por volta das 11 horas. Estiveram no local também a equipe da Polícia Rodoviária Federal.